o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área não chegando para trazer mais vídeo de hotel online com as localizações de área de eventos dos traficantes de vã e baú do naufragem galerinha olha se você não sabe como é que coloca a máscara no traje aí que a gente ganhou né do franclito trevo ou do maicon é só você assistir o vídeo anterior tá que eu gravei ontem à noite tarde vai tá aí em cima aí só você ir lá assistir para você colocar a máscara assim tá beleza e galerinha vamos já para a primeira localização que tá aqui próximo a loja da da sua boa mãe ali né aquela loja ali ó só você vem aqui ó tá aqui nesse estacionamento você vai tá encontrando o primeiro traficante e ele aproveitando já que você tá assistindo aí ó comenta aqui embaixo mas se você prefere o vídeo pela parte da manhã ou pela parte da tarde galerinha tá que fica mais fácil para gravar se for a tarde vai ficar mais fácil porque pela parte da manhã às vezes eu falho e não consigo trazer no mesmo horário beleza então galerinha tá aqui o primeiro traficante é esse aqui ó essa mulher aqui você vai tá vendo seus produtos aqui para ela e ao segundo traficante galera deixa eu já abrir aqui o mapa esse aqui é o primeiro tá ele tá localizado como eu falei aqui próximo a essa loja da Suburban número 3 e o segundo traficante mano ele vai tá aqui ó opa cheque conta nesse pontinho aqui onde eu coloquei aqui ó tá vamos tá indo para lá já vou tá mostrando certinho a localização beleza então já deixa aquele likezão e bora lá beleza galerinha estamos chegando já aqui ó aqui próximo que é o leste né que aqui é uma casa do leste no modo histórico e chegando aqui vai estar atrás dessas casas aqui você vem aqui por trás aqui passa aqui vir aqui ele tá aqui ó esse aqui é o segundo traficante para data de hoje beleza a localização que eu tinha mostrado também aqui próximo essa loja de tatuagem aqui ó aí o estudo tatuagem número 5 chegando aqui você já vai encontrar o liberto aqui beleza embora aí para terceira localização e depois a ganvan lembrando que a ganvan tá disponível lá o que eu ganhei o canhão canhão elétrico beleza essa semana e até quinta-feira vai estar disponível ele ainda tá então se você não tem corre para comprar bora lá e o terceiro traficante galerinha vai estar aqui próximo esse posto de gasolina essa lojinha que tem aqui para você chegar aqui ó aqui ou pelo outro lado tanto faz do lado que você achar melhor para você vir ele vai estar aqui nesse estacionamento aqui ó os carinhos tá com telefone ali a localização dele tá aqui perto aqui da Amonation número 9 ou aqui também como esse mercadinho que a loja número 5 beleza que você vai tá encontrando ele é esse carinho tá bem aqui ó beleza esse aqui é o terceiro traficante e já sei mais delongas bora para ganhama bora lá na ganvan ganvan de hoje galera vai estar aqui atrás desse motoclube nesse fliperama aliás né que tem aqui ó vídeo de tal se você tiver ele vai estar com essa placa aí se você não tiver é só você procurar no mapa esse local você pode entrar aqui por trás dele passar aqui ó eu tenho ele aqui ó só você vai vir por aqui e a ganvan vai estar localizada bem aqui nesse bom aqui ó oi passei ali ó e tá ganhando na data de hoje eu vou tá abrindo aqui o mapa mostrando a localização certinho aqui dela deixa eu abrir aqui ó ó e tá com ele está atrás desse fliperama aqui aqui tá aqui em La Mesa só você vem por aqui entra aqui aqui tem um fliperama você entra aqui por debaixo dessa rua aqui dessa ponte vem por aqui que você vai estar encontrando aqui a ganvan na data de hoje e como eu falei né tá disponível aqui as armas que estão disponíveis aqui o pé de cabra de figura de lares que não é letra aralto infernal lança-fogos smg tática micro smg carapina e a rpg vale lembrar que tem skin personalizada para carapina tá e para s para micro smg e também e o rpg que são que estão com uns 15 aqui ó essa aqui ó tá acabamento que o trevo tá e a minha cara pina não dá de mostrar porque eu tô com ela modificada bora lá para a localização agora da do baú do naufrágio simbora é outra coisa galera caso você chegar aqui a água que eu não tiver aqui é só você trocar de sessão tá entra numa sessão só por convite que ela vai aparecer aqui beleza bora lá agora para gambã para gambã não para o baú do naufrágio simbora já o baú do naufrágio ela vai estar aqui próximo a esse evento aqui tem aqui deixa eu mostrar aqui para vocês aqui esse evento que é o evento aqui da corrida acrobática número 26 tá aqui na entrada de paleta você vira por aqui ou entrando aqui em paletas que é paleta você desce para cá aqui na floresta de paleta né paleta forte aí você vem aqui ó chegou nesse ponto aqui mano nesse essa entradinha aqui aqui só você vir para mim ele vai estar localizado ali é logo próximo daquelas pedras ali opa essa moto sem motor é triste né moto elétrica olha lá aqui ó se você entrar aqui tá e aqui você vai tá encontrando aqui ó o barquinho quebrado e aqui o baú também a mesma coisa galera caso você chegar aqui não estiver aqui o baú só você trocar de sessão ou olhar no vídeo de ontem tá que a localização às vezes ela repete do dia anterior dependendo do seu seu GTA aí beleza então é isso galera essas são as localizações e mais uma vez né baú do naufrágio te dá 25 mil dólares e 2.000 de rp e você pegando sete dele você desbloqueia o traje da fronteira beleza é o traje do pirata então é isso moçada esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí comenta aí se você quer ouvir pela parte da manhã ou pela parte da tarde para eu ficar sabendo aqui qual o melhor como de gravar tudo beleza então é isso vou ficando por aqui com todos com Deus e eu fui